Aplausos 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 Calma, pega, pega Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Cada um mais quieto que o outro Senta Eu vou pegar o microfone pra dar pra ele também, se quer ver esse microfone Oi, oi, oi Tome, tome, cara Oi, oi Oi, oi Amor Vamos lá, o que a gente vai fazer com eles? Vamos deixar todo o tronche Vem cruzar as pedras de bolsa Aí vamos lá E tem um pai lá no pé, tem um pai Pera que fala pro folo, né Fala pro folo, andando Muito bem, deixa o pé pra cá Eu vou fazer uma pergunta Vocês, ela queria mudar da mão Aplausos